Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal Sigam aqui com o Mundo das Sombras Isso mesmo, então estamos com várias novidades nesse vídeo, muitas novidades mesmo E uma delas é que a gente vai começar a mexer na nossa montaria Vamos ver se eu escondo aqui o pessoal E o que aconteceu aqui? Bom, eu começo essa semana tendo um evento de drop nos calabouços O calabouço abençoado e nele eu consegui duas Orbs de Evolução 2 Lembrando que nós precisamos de quatro Mas com essas duas aqui nós vamos fazer um belíssimo estrago, ok? Quando eu digo estrago nós vamos ficar realmente fortes Fortes de verdade? Então vamos lá, primeiro vamos pegar alguns hitings aqui Nossa, mas vocês não sabem como eu estava agoniado Foi um evento muito bem colocado, quero agradecer muito a moderação por isso Pelo menos para mim esse evento vai ser extremamente útil Como não só vai ser como já está sendo E por conta disso a gente vai começar a melhorar o nosso sombrio Ok? Tá, vamos lá então O que acontece aqui? Deixa eu abrir essa bagaça aqui E arrastar esse estrago aqui para cá Vários disso aqui Então vamos lá, olha o que acontece Primeiro vamos aqui no estábulo Vamos pegar essa montaria aqui que é feia E essa aqui que é feia E o que eu vou fazer aqui de primeira? Bom, primeiro eu vou equipar o Beuzebub Vou mostrar aqui Não equipou não Pronto, equipado Vamos ordenar aqui E vamos lá Primeiro vamos botar ele em nível 150 Então vamos lá Um Dois Três Conferir Nível 150 Agora vamos botar ele em forração Vamos abrir aqui Abrir o dedo de Deus Cadê as potions? Aqui Vamos colocar no 5 No 6 No 7 E no 8 Ok? Vamos botar aqui Já começou a usar Vamos ligar o dedo de Deus Aqui em cima E vamos lá Vamos usar aqui Cuidado para usar Tudo de uma vez só E é mais rápido Pronto Agora é só Acabar de clicar Pronto Buitinho Vamos verificar aqui se está certinho Todos os status ok Todos os status ok Agora vamos pegar a minha montaria principal Vou dar um clique nela Clicar em fundir Vou verificar se ela está com a montaria principal Está Vou pegar o Beuzebub E jogar na montaria secundária Vou fechar aqui rapidinho Pronto Feito isso Vou pegar aqui os itens que eu tenho Cadê? Aqui Vou botar um aqui E o outro aqui Feito isso Vamos fundir Vamos confirmar aqui Pronto Fundido Nosso Gen1 Abrir aqui a montaria de novo Vamos equipa-la E vamos ver como é Como é que a gente está Ó 4.7 KK de ataque A gente está Mechzeira 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 E agora O que a gente vai fazer aqui Eu poderia prolongar esse vídeo Pra caramba Poderia Mas não vou fazer Sinal que eu não sou cuzão O que a gente vai fazer agora A gente vai pegar o Garanhão das guard Vamos equipar ele Vamos lá botar 1 Espera um pouquinho 2 Espera um pouquinho E 3 Vamos verificar se está 150 Está nível 150 Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Ordenar aqui rapidinho E vamos dar um Cadê o Aqui Paco de ração de montaria Vamos Abrir aqui E vamos botar ali Nível 150 também Deixa eu Ativar aqui Ligar o dedo de Deus Foi Foi Vamos lá Vou botar essa aqui Também ração Nível 150 Pronto Pronto Só esperar Acabar de clicar Agora Foi Pronto Vamos ver Ficar aqui Nível 150 Agora a gente vai fazer o seguinte Deixa eu puxar aqui Vamos vir aqui no NPC Loja Vamos comprar um Um Potocor Pega o Potocor O Potocor está aqui Vamos clicar aqui no Garanhão Fundir Arrastar o Cavalinho Vamos clicar em Fundir Verifica se ela está na principal Está na principal Vamos pegar o Cavalinho aqui Que está G1 Vamos jogar para cá Fechar isso aqui Vou jogar isso aqui para cá E isso aqui para cá Vamos clicar em Fundir Agora não precisou de Confirmação Incidente na Orbe de Fusão Acabou 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 Será que eu não peguei todas Normalmente daria para fazer Eu hein Que doideira Espera aí Deixa eu ver o negócio aqui Ah Entendi É porque eu gastei as paradas para fazer O Lobo que já está G2 Hum Saquei Saquei O que vai acontecer aqui Vou fazer isso aqui Pacote de montaria diversas Tem quatro espaços na barra de montaria Espera aí então Deixa eu fazer um negócio aqui Vou tirar essa Joga isso aqui para cá Joga isso aqui para cá Abre Isso Vai para o estábulo Joga isso aqui para cá Vai para o estábulo E vai para o estábulo Pronto Agora foi Agora sim Agora a gente vai Pegar Essa aqui Que é a nossa principal E essa aqui Que a gente vai fazer o G1 O G2 no caso Vamos lá de novo Fundir Montaria a principal Certinha Pegar aqui Essa aqui que está G1 Jogar para cá Agora sim Agora sim Aqui Joga isso aqui para cá Joga isso aqui para cá Agora vai Pronto Agora sim A nossa G2 Agora sim O povo está feliz Vamos equipar Vamos ver como é que a gente está 5.8 cacá de ataque Por 5.6 cacá de defesa Física E 5.7 cacá de defesa mágica E 36 cacá de HP Estamos ficando bonitinhos? Estamos ficando bonitinhos Bonitinhos Agora o que acontece Eu vou abrir mais um pacote de montaria aqui Cadê ele? Aqui E vou deixar Deixa eu ver aqui E vou deixar essa minha montaria aqui Forração logo Que aí vai ficar faltando Pouquíssima coisa Tá? Aí vai deixar para um outro dia Porque a gente precisa de duas orbes Dessa aqui E no momento a gente não tem Então vamos utilizar isso aqui Ligar o dedo de Deus Isso Vamos deixar essa montaria aqui Forração E aí Isso é chato Tem que ser igual na Asa 1 Na Asa 1 Tu vai clicando O bagulho vai sem dar erro Mas é assim né Cada jogo tem seus bugs E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, agora é só esperar acabar de clicar, caramba, cliquei bastante, pronto, vamos desligar aqui, vamos olhar aqui mais uma vez, só botando ração nessa aqui, pegamos aqui 6kk, imagina quando ela tiver nível 150, vai estar boleixo, então dessa forma aqui a gente finaliza esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais, rumo aos 10kk galera, lembrando, se inscreve no canal, dá aquela moral, lembrando que a gente tem sorteio de 800, 900 e mil inscritos, só conta a maneira para vocês, então dá aquela moral, se inscreve aí no canal, que está saindo vídeo todo dia, tem noção disso, vídeo todo dia, então conto com vocês, valeu galerinha, partiu, fui!